Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Comunista apresenta um voto de solidariedade para com os trabalhadores da vigilância privada que prestam serviço nas escolas públicas e que se encontram com salários em atraso. Na verdade, é uma situação complicada para os trabalhadores que se encontram nessa posição com a qual o grupo parlamentar do PSD também se solidariza. No entanto, não podemos deixar de relembrar que a relação jurídica de emprego é entre a empresa VMS Segurança e os trabalhadores, não havendo qualquer responsabilidade ativa ou passiva por parte do Governo Regional. É um facto que há salários em atraso e, por esse motivo, os trabalhadores terão de se valer dos seus direitos nos termos da lei. De referir que o Governo nunca deixou de pagar a prestação de serviço à empresa. O Governo fez ainda mais, não baixou os braços e tentou arranjar uma solução. Perante a falência da primeira empresa, que abandonou o contrato de prestação de serviços e a recusa daquela que ficou em segundo lugar em assumir o contrato, foi o Governo Seller em abrir novo procedimento contratual, tendo arranjado uma terceira empresa para prestar o serviço, cuja conclusão está para breve. Relembramos que estes procedimentos são lançados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e que estão por natureza cingidos a prazos administrativos que não podem ser ultrapassados. Senhoras e senhores deputados, devemos reconhecer e enaltecer o comportamento destes trabalhadores que, mesmo sem receber o seu salário, nunca abandonaram os seus postos de trabalho, mantendo-se em funções em prol da segurança da escola e dos alunos, mas não podemos compactuar com o facto de se querer imputar responsabilidades ao Governo Regional numa situação em que o Governo Regional apenas está a colaborar para resolver esta situação. Obrigada. Obrigada.